Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Marley, gente. É o seguinte, não só é a Royal que está trocando a direção da empresa aqui no Brasil, porque a gente está vendo que o mercado brasileiro está ficando muito competitivo e está acontecendo várias mudanças em diferentes marcas, tá? E uma das marcas agora que está acontecendo mudanças drásticas na sua direção para que mude a postura da empresa aqui no mercado nacional é a Kawasaki. A Kawasaki, para muitos, foi considerada um peso morto aqui no Brasil e agora está tendo uma mudança muito grande. Porque a Kawasaki está vendo a água batendo no fufu, perdendo cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Eu vou mostrar dados aqui até o final do vídeo para você do porquê que essa mudança está vindo agora, por causa que a concorrência está chegando em peso aqui no Brasil. A gente sabe que no mercado externo, a Kawasaki tem inúmeros modelos, uns melhores do que os outros, mas agora a mudança está chegando aqui no Brasil e com toda certeza isso vai impactar no mercado brasileiro como um todo. Não falam na pequena cilindrada, na baixa cilindrada, pode ser que na baixa cilindrada também tenha muitas mudanças, mas a gente sabe que aqui no Brasil o foco da Kawasaki sempre foi ali, né, uma galera mais... que tem um poder aquisitivo maior. Parece que agora, parece que agora tudo vai mudar daqui para frente porque está vindo um investimento, né, na direção da Kawasaki aí, uma mudança muito grande e consequentemente isso vai resultar num investimento futuro, meus amigos. Então, fique aqui que a gente vai discutir tudo nesse vídeo. Lembrando que se você for fazer o seguro, faça o seguro pelo corretor Santana. Aqui na descrição dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá para dar uma... e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Faça a sua cotação, que é a melhor cotação do mercado, pode ter certeza, tá? E aqui na descrição também está o contato da Max Motos. Entra em contato e fala que o Rogério Henrique veio pelo Garage Notícias, beleza? Bora lá então, vem comigo. Bom, galera, cá estamos nós no site Motu e já começa daquele jeitão. Kawasaki muda o comando no Brasil, Takashi Kurokawa é o novo presidente da Kawasaki Motores do Brasil e ele assume o posto de Mishiharu Hamabe, deusa mãe. Então aqui é o novo, né, diretor da Kawasaki aqui no Brasil agora, tá? Então vamos ver o que mais diz a matéria. E aqui fala mais, de acordo com a empresa, o novo presidente Kurokawa assume o carro com o objetivo de impulsionar a Kawasaki no Brasil rumo a novos horizontes de sucesso e inovação. Já estava mais do que na hora, né, porque o que eu vou mostrar a vocês até o final do vídeo mostra muito bem o porquê que essa mudança repentina agora, né? A gente pode ver que tem várias, algumas marcas, né, mudando a sua direção aqui no Brasil, mudando a sua forma de abordar, a sua forma de fazer negócio aqui e é isso que a concorrência gera no mercado que é a monopolizada. Quando começa a ter uma concorrência a mais, quando começa a vir dinâmica, né, marcas e mais marcas vindo para o Brasil, consequentemente, né, mudando a forma de pensar da população, isso muda o mercado como um todo e a gente está vendo exatamente isso agora. A gente pode ver que mais uma empresa trocou a sua direção em busca de inovação, né, em busca de avanço no mercado, mas não é, isso aí é a água batendo no fufu, né, meu amigo? Porque a gente sabe que, tira no Honda e Yamaha ali, que lideram boa parcela do mercado brasileiro, embaixo das duas é briga de facão no escuro, meu amigo. Ali é uma querendo uma migalha da outra, porque o mercado brasileiro é muito grande, tem uma exceção geográfica muito grande, mas a Kawasaki a gente, eu vou mostrar até o final do vídeo, da posição que a Kawasaki saiu, onde ela está hoje, tá, Badal? Então vamos lá. E aqui ele fala mais, né, isso aqui abre aspas, vamos fortalecer ainda mais a nossa presença no mercado brasileiro e continuar a entregar produtos que superem as expectativas dos nossos clientes. Ó, isso aqui é uma promessa muito forte, que superem as expectativas dos nossos clientes é muito forte, né? Disse Kurokawa em comunicado, com 52 anos, ele trabalha na Kawasaki Heavy Industries desde 1994, ou seja, não é qualquer um, né, o cara não foi contratado ano passado e está dentro da empresa, desde 1994, meu amigo, eu nasci em 93, eu tenho 30 anos, e olha só, já está na empresa há muito tempo, tá? Em sua despedida, o ex-presidente Hamabe também fez comentários, expresso meu agradecimento a todos os colaboradores de rede de concessionários Kawasaki ao longo da minha gestão com o presidente, disse ele. Então é assim, o que a gente pode ver, né, é que o Hamabe, Hamabe que ele chamou, o Hamabe que está saindo agora, ele perdeu um pouco a mão aqui no Brasil, só que a gente não sabe se isso foi só por falta de competência da parte dele ou por limitação da própria empresa, porque até hoje a gente nunca viu a Kawasaki querendo, né, vir assim, de uma forma tão agressiva para o Brasil. A gente viu a Z500, a 400 cilindrada agora da Kawasaki chegou também, mas são motos com ticket lá em cima, então, não dá para sentir aquela mudança, assim, aquela inovação, sabe? Só que a gente sabe quem é a Kawasaki no mercado internacional, e aqui no Brasil sempre foi mais uma, né, só estava ali, mas agora, pelo que tudo indica, vai mudar muita coisa aqui no Brasil. A gente pode ver que eles falam mais, né, qual que é a característica do novo senhor aqui no Brasil, eu vou deixar o link da matéria aqui no Motul para vocês, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê dessa mudança agora na minha concepção de mercado. Vem comigo. Bom, e para mostrar para vocês com mais propriedade o que eu quero dizer, a gente tem que voltar lá em janeiro de 2022 para a gente ver aonde que a Kawasaki estava no mercado brasileiro, né, de motos. Então, eu voltei lá em janeiro de 2022 para você ver como que a participação da Kawasaki caiu, meu amigo, caiu muito. Ah, mano, por que você não pega? Não, porque dezembro, não chegou dezembro de 2024 ainda, então, vamos puxar a métrica que a gente tem até então, tá? Então, vamos puxar em janeiro de 2022. A Kawasaki estava em quarta posição, meu amigo, quarta posição, tá? Vindo com o BMW logo atrás do Royal Enfield, que até então não era uma marca tão presente assim, mas já tinha os seus emplacamentos, tá? Lembrando que a Royal já estava aqui no Brasil há no mínimo três anos nesse gráfico aqui que vocês estão vendo, né? No mínimo não, né? Mais de três anos. E aí a gente vai a Veloz, Triumph, Hauju e por assim diante. Gravem a Hauju, beleza? Se a gente puxar para janeiro de 2023, a gente já pode ver que a Kawasaki já saiu da top quatro. Então, ela foi cair em nono, meus amigos. E ela manteve os mesmos números de emplacamentos, 572, tá vendo? 575, 572. Ou seja, a produção nem aumentou nem diminuiu, continuou na mesma. Só que as outras empresas aumentaram a produção, aumentaram a entrega, aumentaram o trabalho, ou seja, consequentemente teve mais investimentos e a Kawasaki estagnou. Então, em 2023, ela manteve os seus emplacamentos, mas caiu para a nona posição. Olha a diferença. E a gente pode ver que a Hauju subiu, teve a Motu, que chegou na jogada, teve a Shine Ray, Royal Enfield e BMW. Então, a Kawasaki de quarta posição, de um ano para o outro, caiu para a nona. E a gente, se a gente puxar agora em 2024, a gente pode ver, né, opa, a gente pode ver aqui que a Royal Enfield manteve ali a sua sétima posição, mas a Kawasaki caiu para a décima, mesmo não aumentando ali 10 modelinhos, né, 10, não, 100 emplacamentos a mais, mas ainda assim não foi o suficiente, tá? Então, a Kawasaki caiu para a décima posição. E olha a bajagem, meus amigos. Vou trazer mais um vídeo falando da bajagem, tá? A galera fala que eu falo muito da bajagem aqui no Brasil. Nossa, eu falo muito da bajagem. Mas, meus amigos, é a marca que tá causando a diferença, principalmente, eu não digo ali na Honda e a Marra por enquanto, mas ali nas marcas embaixo, é uma marca que tá causando a diferença, causando a mudança, né? É a única empresa com precificação de ágio zero, frete zero. Então, o que você quer que eu diga? O que você quer que eu fale? Você quer que eu fale de Honda? Que jeito que eu falo de Honda? Precificação lá em cima? Fila de espera batendo no talo? Como é que faz, meu amigo? Não tem como falar de outra empresa, a não ser de bajagem que tá causando uma verdadeira mudança aqui no Brasil. E, ao meu ver, é uma revolução, cara. Não tem como falar menos que isso, tá? Então, como vocês acabaram de ver aqui, a Kawasaki também tá tendo uma mudança. Já tava na hora, né, mas eu vou comentar aí o que você acha. Já tava na hora ou não tava na hora da Kawasaki já dar uma mudança aqui pra gente também? Porque, pelo amor de Deus, né, Kawasaki? Pelo amor de Deus, tava mais do que na hora, né, de fazer, investir, trazer, né? Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar essa mudança, hein? Porque até agora, né, tá tudo muito lindo, né? Trocou a mudança aqui, não sei o quê. E o que eu acho mais incrível ainda é que eu não vi nenhum canal, né, de notícia de moto falando a respeito da Kawasaki por enquanto. A não ser eu te montando um canal secundário. Mas eu não vi outros canais grandes que se dizem de notícia falando a respeito disso, né? Mas é isso. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tamo junto. Segura o cor do Tessantana aqui na descrição, hein? É isso, Padão. Fui. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis. Tessantana aqui na descrição.